Os traficantes de drogas, aliás, um candidato do Bloco de Esquerda foi preso por tráfico de drogas, já agora, sob casos, mais um, não serei o Presidente, certamente, dos que vivem à conta do sistema e de subsídios manhosos do Estado, não serei o Presidente desses. Onde é que os põe? Onde é que os vai pôr? Aí temos uma distinção. Onde é que os vai pôr? Não é onde é que os vai pôr, é vou obrigar o Estado a fazer alguma coisa pela primeira vez, que é o que não faz há 46 anos, que é fiscalizar... Não é vou pôr em lado nenhum, vou fiscalizar, que é o que você não quer fazer. Porque andam pessoas a mais a viver à conta do Estado, dos nossos impostos, dos nossos contribuintes. Há muitos anos... E a Marisa, o que é que diz? São uns coitadinhos, precisam de apoio, temos que estar cá para os ajudar, ele não fala de não sei de quê. Seja corajosa. Há problemas com estes grupos. E os portugueses estão fartos de pagar para quem não quer fazer nada em Portugal. Agora a resposta à Marisa Matias, por favor. É mesmo de uma hipocrisia total. É mesmo de uma hipocrisia total. Desculpe, você só fala de impostos quando fala dos impostos dos mais pobres. Em relação aos outros não se preocupa. Mas deixa-me dizer-lhe uma coisa. Já que vai buscar esses casos e casinhos todos, a sua hipocrisia é tão grande. Vai buscar a questão da droga, é tão grande a sua hipocrisia. Ainda hoje ouvi numa entrevista dizer, assumir que já consumiu drogas. O candidato da Deventura acha que deveria ter sido preso por isso. Acha que deveria ter sido preso por isso. Eu acho que a Marisa percebe a diferença entre traficar droga e o resto ou não. Ou não compreende. Acha que é a mesma coisa? Não. Acha que deveria ter sido preso por isso. O senhor acha que é criminalizado por isso. Desculpe, eu não quero dar lições de direito. Não, o que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer. E acha que traficar droga é o mesmo consumir? Estou perante uma candidata que não recebe nada disso. Não, não, não. Não estou a dizer que é o mesmo. Estou a falar de si e estou a falar das suas contradições. Estou a falar de si e das suas contradições. Estou a falar de si e das suas contradições. Não estamos a falar de quem consome droga ou não. Estamos a falar de uma questão maior, que é um desafio para a Europa. Marisa, o presidente francês, por exemplo, diz que às vezes, uma das últimas coisas é que ao dizer que somos humanistas, às vezes somos muito lenientes, ou seja, brancos, tolerantes. É aproximando-se de posições de intolerância que se combate a intolerância? Claro que não. Nós precisamos de ter uma posição humanista. Nós precisamos de olhar para estas pessoas, precisamos de responder àquilo que são as suas necessidades, olhar para aquilo que tem sido, por exemplo, a posição de António Guterres nas Nações Unidas, em tanto lado de defender. Não é usar estas pessoas como botes pietóis para criar divisões. Nós precisamos de ter uma resposta que perceba que há responsabilidades nossas também nas situações que estas pessoas atravessam. E, portanto, é óbvio que não é com uma posição de exclusão, de discurso xenófobo, discurso racista, discurso de profunda ignorância e desconhecimento da realidade, porque sim, André Ventura, candidato de André Ventura, seguramente nunca esteve junto destas pessoas, seguramente não sabe quais são os problemas que enfrentam, e, portanto, não é fazendo isso... Então, Marisa, faça-me só este obsequio de me responder, se concorda, é uma questão política. Portanto, acho que estamos num debate. Se concorda que quem chega à Europa como asilado ou como refugiado, os crentes de asilo tenham uma compartilhação de 100% nos medicamentos quando os outros portugueses não têm? Pergunto-lhe. Pergunto-lhe se portugueses que estão há anos à espera de consultas, se estão há meses à espera de poder ter dinheiro para pagar medicamentos, se pensionistas que recebem 144 euros não conseguem comprar medicamentos, se concorda com isto, e não me venha dizer que é mentira, isto existe em Portugal, há uma compartilhação de 100% nos medicamentos para pessoas que vêm de Marrocos a dizer que estão a ser perseguidos e chegam cá, têm tudo pago. Pergunto-lhe se concorda com isto. Marisa, por favor, vamos tentar equilibrar os tempos? Sim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, são casos que não têm rigorosamente nada a ver com a outra, obviamente mascaros. O que eu sei é que os portugueses não podem contar consigo para poder ter mais auxílios de medicamentos na saúde. Mas concorda com isto? A sua proposta é destruir o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, se a sua proposta é destruir o Serviço Nacional de Saúde, obviamente as pessoas não terão a capacidade de poder ter resposta dos serviços públicos. Chega para pôr o reforço do Serviço Nacional de Saúde. Está aqui. Está aqui. Eu sei que se quer de marcar o seu programa. Falando da questão da saúde, minha senhora, eu sei que se quer de marcar o seu programa, não é o que escreveu. Está aqui. A lei de base da saúde, são propostas concretas. A lei de base da saúde, são propostas concretas. Eu vou publicar nas minhas redes sociais. O que quiseres? Está aqui. A lei de base da saúde que a Marisa está tantas vezes falando, passou a ser mais limitada relativamente, por exemplo, aos PPPs, isto é uma questão importante nesta altura, e agora que os hospitais em regime de PPP já terminaram ou estão a terminar as concessões, eu gostaria de perceber, se forem eleitos, o que é que vão defender junto do Governo? Que se repitam, que se renovem, ou o que acabem de ver? Eu defendo a proposta de lei de base de saúde apresentada por António Arnau e João Semedo. É essa a lei de base que temos. Nós neste momento... Sim, mas em relação a este caso... Em relação a este caso, nós temos que, obviamente, utilizar todo o dispositivo que temos em relação à saúde, seja ela privada ou não, mas tem que ser o comando do Serviço Nacional de Saúde e tem que ser a preços de custo. Não podemos continuar a aceitar existirem parcerias público-privadas que permitem o negócio quando devemos ter uma resposta. Independentemente delas funcionarem bem ou não? Eu defendo o Serviço Nacional de Saúde, eu acho que é a maior conquista da democracia e, portanto, farei tudo o que está ao meu alcance para reforçá-lo e para defendê-lo e para mantê-lo e não para destruí-lo, como é o caso do candidato. E a sua posição em relação a esta matéria, André Vitor, qual é? Que enorme hipocrisia que acabámos de ouvir da candidata Marisa Matias. A candidata Marisa Matias, assim como os seus dirigentes, disseram que o privado fechou as portas quando a população mais precisou. Esqueceram-se lá do Hospital da Boa Hora de Matosinhos, de São Gonçalo em Lagos, da Luz em Lisboa, do Infante Santo, da Cufre no Porto, Lei de Bases da Saúde. O que se esqueceu de dizer a Marisa Matias foi que, por causa desta Lei de Bases e de muitas ações do seu partido, que aqui representa, eu sei que agora não gosta, mas representa, têm permitido acabar com a PPP como do Hospital de Braga, que era um exemplo de sucesso. As pessoas ficaram a perder na saúde, pela cegueira ideológica que estes senhores têm, de que todos os privados, dos pequenos negócios aos grandes, são todos uns mauzões, querem fazer mal ao país, fogem aos impostos, são estrafulhas, quando os maiores vigaristas estão ali daquele lado. Quando nós olhamos para estas propostas da Lei de Bases da Saúde, percebemos uma coisa, percebemos que Marcelo nunca a devia ter promulgado e que só por força do Bloco de Esquerda foi possível, mas eu, já agora, aproveito a saúde para esclarecer isto. É que foi o Chega que propôs medidas de reforço ao SNS, está aqui, foi na SIC também, estamos na SIC, devia ao menos ser... Eu só fico um pouco espantado, Marisa. É que sabia que vinha a debater comigo? Não vinha a debater com o Rato Miquel? Sabia que eu lhe ia rebater todos os argumentos? Sabia que ia perder? Talvez por isso as suas sondagens são tão no más. É porque não consegue desenvolver uma ideia sem me atacar, ainda só que teve azar hoje, porque eu vinha preparado para acabar com o SIC. Então vamos deixar desenvolver a ideia para responder. Estamos quase no final, Marisa, por favor. Este senhor chegou a este debate, não respondeu a uma única pergunta. Porque é um fato de saúde, Marisa. Traz casos e casinhos, quer fazer de tudo um amassal. Não respondeu o que é que a PJ estava a fazer no seu gabinete. Não assume o que tem no seu programa eleitoral em relação ao SNS, em relação às escolas, em relação aos impostos. Não assume o seu trabalho de PES e que eu encontrei... Eu expliquei-lhe. Eu peço-lhe que ouça. Sim, vamos ouvir. Eu peço-lhe que ouça, porque não gosta do que eu tenho para dizer... Como é que encara a evolução do SIC e de André Ventura nesta matéria? Em matéria em relação à saúde, em relação à educação. Quer dizer, nem o próprio André Ventura, o candidato a André Ventura se leva a sério, sou eu que o vou levar a sério. Claro que não. A questão é muito simples. O que eu levo a sério é o que está escrito no programa. É o que está escrito no programa que lhe deram. Ação política do interesse. André Ventura tem todo este discurso. Ao mesmo tempo, fala das pessoas que vêm para aqui roubar a nossa economia e vai iniciar a sua campanha ao lado de Marine Le Pen, que é a mesma que quer proibir o ensino do português na escola pública em França, para que os filhos da comunidade portuguesa em França... Era melhor o Maduro. Era melhor o Maduro, não era? Ou a China. Era melhor a China, não era? Não, não temos mais tempo. A melhor a China. A última palavra é para Marisa Matias. André Ventura não tem mais tempo. É para o minuto final, para compensarmos. Falou de Marine Le Pen, está obviamente contra a presença dela. O que eu lhe pergunto é qual é a diferença entre a Marine Le Pen sendo um partido irmão do Chega em Portugal, qual é a diferença entre a vinda dela a Portugal e, por exemplo, a sua ida à Grécia, para estar ao lado do Siriza, do Osidrato de Extrema Esquerda. Para fechar, por favor. É uma diferença completa e total, mas já que falou da Venezuela, eu lembro-me de André Ventura, dirigente do PSD, estar a aplaudir o que foram os negociatas do PSD com os presidentes da Venezuela. Não é que me viu aplaudir isso? Não minta, Marisa. As fotografias dos abraços, os negócios colocaram... Eu não estou a ver. Faça um favor de nome da senhora aos portugueses. Falda China, Cuba, da Venezuela... Se quiser, André Ventura aplaudiu os cortes nos salários das forças de segurança. André Ventura aplaudiu os negócios com a Venezuela. André Ventura aplaudiu a política de empobrecimento do governo do PSD. André Ventura, em contra de gente do PSD, era tão bem computadinho, não era? E agora, e agora, apresenta-se com um programa... Agora, apresenta-se André e Marisa. Olha, eu não lhe admito, sabe? O senhor tem que uma sobre-seferia... Eu vou pedir para desligar os vossos... Não quero chegar a esse ponto. Mas André Ventura, Marisa Matias, não me respondeu à minha última pergunta, mas o tempo terminou, esgotou-se. Obrigada, Marisa. Temos mesmo que ficar por aqui. Muito obrigada, André Ventura. Houve aqui momentos um pouco mais acesos, mas, de facto, não temos tempo para mais. Este foi o segundo e último debate em antena aberta na SIC. O próximo será na SIC Notícias, no próximo sábado, entre...